Almas, e aqui Márcio, vou trazer um testemunho, deixa eu ver se eu encontro este testemunho que o povo de Deus foi dizendo assim, Val, partilha com Márcio toda esta graça de Deus, tudo aquilo que aconteceu, essas vidas transformadas e eu quero partilhar com você Márcio, porque de fato Deus tem agido no nosso meio, Deus tem feito grandes coisas e nós estamos glorificando a Deus por toda esta ação dele em nossas vidas. Ela se apresentou e eu vou trazer aqui o testemunho dela, ela diz assim, Val, Deus abençoe vocês, estou completando o meu testemunho, comecei o testemunho a partir de tantas graças que Deus foi realizando na minha vida, aos 13 anos eu comecei a namorar, foi meu primeiro e único namorado, aos 16 eu engravidei, casei aos 20, casei e aos 20 já tinha três filhos, dois homens e uma mulher. Mas a partir disso eu até comecei a ir à igreja, participar de grupo de jovens, equipe de mães, muitos anos também de renovação carismática do SC, eu fazia parte da pastoral da colhida na minha paróquia, meu casamento estava já com mais de 23 anos, eu era muito feliz, não tinha problemas com meu marido, sempre firme na igreja, mas eu dei brechas e muitas brechas, eu gostava de me comunicar, me comunicar com as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito sorridente e eu não via problema nenhum em conversar com as pessoas, principalmente nas redes sociais, foi aí que eu me descuidei, falava sempre com muitas pessoas, conheci uma pessoa e me permitia alguma intimidade com ele, a gente conversava muito, mas acredite, no início eram só conversas sadias, coisas de Deus, mas as coisas foram acontecendo, tomando uma proporção maior, ele sempre brincava comigo e dizia que iria me conquistar, mas eu não conseguia parar de conversar com ele, mesmo sabendo que isso era errado, e um dia, sem explicação, ele me disse que se eu quisesse, ele iria me buscar, e adivinha o que eu fiz? Eu fui, pois bem, assim, da noite para o dia, eu abandonei tudo, meu casamento de mais de 23 anos, os filhos e uma casa bem estabilizada, para viver uma outra vida, foram mais de 5 anos que eu vivi assim, mas um dia, o Márcio estava pregando, e ele falava sobre adultério, e o meu coração foi ficando apertado de uma tal forma, que eu não tinha como não parar de chorar, quando o Márcio terminou, eu estava em lágrimas, então o ministro de música disse assim, você tomou a decisão, Deus vai te dar força, entrega para Jesus, aquilo que você precisa, ele será a sua força, Val, eu chorei compulsivamente, porque eu dizia, eu quero sair do adultério, mas eu não tenho forças de ir para casa, de sair daqui, minha filha me abraçou, e naquele momento eu senti que era o abraço de Jesus, naquele mesmo final de semana, eu fui à missa, mas busquei o sacerdote, me confessei, comunguei, saí de lá de alma lavada, e já tinha tomado a minha decisão, eu não queria mais aquilo para mim, conversei com meu companheiro, e disse que aquela não era a vida que Deus tinha para nós, e eu, Val, saí de casa, eu não tinha condições, eu pensava assim, eu não tenho condições de viver sozinha, mas como Deus não faz nada pela metade, e a libertação é completa, a minha foi completa, eu tive coragem, e saí de casa, e saí de em casa, em paz com esta pessoa, graças a Deus, hoje eu sou livre, estou me sentindo muito bem, para terminar, eu quero dizer, sou costureira, trabalho em casa, meus filhos voltaram para mim, hoje inclusive sou avó, de dois meninos e três meninas, e tenho meu pequeno Emanuel, que é fruto desse relacionamento, inclusive Val, eu vou pedir para atualizar o meu endereço, pois eu sou sócia da Canção Nova, e eu não só mudei de casa, eu mudei de vida, Deus abençoe a todos vocês, inclusive vou colocar o meu filho, o mais novo, como sócio Kids, enviei também minha aliança de 23 anos de casamento, em agradecimento por tantas graças, mas principalmente pela libertação que Deus fez na minha vida, graças a Canção Nova, eu tenho vida nova, Deus abençoe a todos vocês. Amém, graças a Deus, nós louvamos a Deus, porque às vezes o Espírito Santo suscita, no meio da nossa partilha, no meio da nossa oração, logo pela manhã, às vezes uma palavra firme, uma palavra forte, né? Por exemplo, no começo do dia, a pregação, a partilha da palavra e na direção da libertação de um adultério, isso parece pesado para um dia, né? Não, não é pesado, é o começo de um novo dia, é o começo de uma nova vida. Muitas vezes, quando você se colocar sinceramente diante de Deus, você não vai ouvir o que te agrada, mas você vai ouvir o que te liberta, o que vai trazer saúde para a sua alma, o que vai devolver a você a felicidade. E mais do que isso, aquilo que vai dar a você a graça de não perder a vida eterna, que Jesus conquistou para você a preço de sangue. Então, louvado seja Deus, que cuida de nós, para além de nos agradar, não é? Porque Ele pensa em nós, mais do que nós pensamos em nós mesmos. O Senhor ama você. Amém, bendito seja Deus. Meu irmão, minha irmã, está preparada? Está preparada? Então, se você ainda não pegou a sua palavra, eu convido mais uma vez a você pegar o Evangelho de São Mateus, tá bom? Capítulo 10, de 34 a 39. O Adilson vai cantar, vai preparar o nosso coração para receber esta palavra que cura, que salva, que liberta, que expulsa da nossa vida toda a presença do mal. Quando a gente decide colocar o coração no coração de Deus, é o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo quem nos conduz. Mas precisamos tomar a decisão, dizer o nosso sim e dar liberdade para Ele agir. Decida hoje. Eu me decidir. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje, não me canso de clamar. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração. Me levar para as águas profundas. Rezo Consolador, ponte dos sete dons. Rezo Consolador, ponte dos sete dons. Rezo Consolador, ponte dos sete dons. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração. Me levar para as águas profundas. Rezo Consolador, ponte dos sete dons. A promessa do Pai para nós. Vem, Espírito de amor. Vem, Espírito de amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos do 34 ao 39. Você pode achar aí na sua Bíblia. Assim nos diz a Palavra de Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim à espada. De fato, eu vim por oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Parece uma palavra dura, né? Mas é libertadora. Parece uma palavra difícil, às vezes, até de entender, mas não é. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim à espada. De fato, eu vim por oposição entre o filho e seu pai. Aí você pergunta assim, mas Jesus veio para dividir? Não, Ele não veio para dividir. Mas Ele se tornou causa de divisão. Se tornou. Hoje, em muitos lugares, se uma pessoa assumir a sua fé e vivê-la com coerência, até dentro da família, às vezes, tem ruptura. Há separação. Nós temos vivido ainda episódios, assim, bastante conturbados dentro da nossa vida social, da nossa vida política. E a gente percebe dentro da família, ou num grupo de amigos, muitas divisões. Divisão pesada. Às vezes, até de inimizade. E por quê? Por causa da maneira de entender a vida. Dos princípios que se assumem. Que se assumem. Dos valores com os quais se quer pautar a vida. E até não é raro a gente encontrar pessoas que nos abordem e perguntam assim, mas de que lado você está? Não é difícil responder. Eu estou do lado de Cristo. Eu estou com o que é de Deus. Eu estou com quem é de Deus. Eu estou com quem ama a palavra de Deus. Com aquele ou aquela que está disposto a obedecer a palavra de Deus. E por vezes, quando você se firma nesse caminho, até algumas pessoas que aparentemente gostavam de você, param de gostar. Viram as costas. Não é? Às vezes, dentro de casa, você tem situações em que a pessoa põe a vida num rumo que não tem comunhão mais. O pai vai numa direção, o filho vai na outra. E olha gente, são embates tão pesados, que se você duvida, eu não. Às vezes, até de um entregar o outro. Denunciar e outras coisas mais. Quando você vai ver qual é o pano de fundo em muitas dessas divisões. Um quer fazer a vontade de Deus e quer agir em coerência com a própria fé. O outro não. Não tem como a gente ter uma vida dicotômica, esquizofrênica. Então, dentro da igreja eu sou de um jeito, fora da igreja eu sou de outro. Quando eu estou com a Bíblia nas mãos, eu aplaudo o que está aqui, digo amém quando o padre termina. Mas quando é de proclamar a palavra, o evangelho. Mas quando sai dali, pra vida, eu começo com aquelas desculpas. Não, mas a gente tem que interpretar melhor a Bíblia. A coisa também não é assim. É na vida concreta. Isso não se sustenta. Gente, evangelho na história da carochinha não. Não, não é conto de fadas. Tem muita gente que diz que é de Deus e está com a vida ferrada. Porque anda em dois lugares, acende uma vela pra Deus e outra pro diabo. Diz, eu sou de Deus. Mas a vida diz, ele é do mundo. Ele é das coisas deste mundo, é dos prazeres deste mundo. Então, quando a gente vive dividido desta maneira, uma coisa fica clara. A gente não tem fé. Quem não tem fé, não tem convicção. E tudo que na vida a gente faz sem convicção, termina muito mal. Quando você entra num relacionamento sem convicção, você se machuca e machuca outra pessoa. Quando você começa um trabalho sem convicção, você faz um trabalho mais ou menos e olhe lá se você terminar. E quando você assume um propósito na sua vida sem convicção, dificilmente você dará conta desse propósito. Quanto mais a nossa fé em Cristo. A vida em Jesus é uma vida pra ser vivida na fé. Então, cada coisa no seu lugar. Na minha vida, primeiro, Deus. E a gente precisa ensinar isso pros nossos desde pequenininho. Olha, os meninos eram pequenininhos lá em casa. Quando eu os reunia lá na sala, a Rose junto, minha esposa presente. E eu dizia pra eles assim, eu amo muito vocês. Fazia isso de propósito, gente. Amo muito vocês. E eles ficavam todos, todos. Falei, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Aí eu olhava pra eles, olhinho brilhando. Falei assim, vocês não têm ideia de como o papai ama você, como o papai ama você, como o papai ama mamãe. Eu amo vocês mais do que quase todo mundo. Aí eles, quase todo mundo. Peraí, como é que é isso? Uai pai, quem você ama mais do que a gente? Eu falei, tem uma pessoa que eu amo mais do que vocês. Aí eles, mas quem? Falei, amo a Deus. Mas você ama a Deus mais do que nós? Falei, amo a Deus mais do que a vocês. Mas por que, pai? Eu falei, porque primeiro, se eu sou quem eu sou, eu sou por causa dele. E se eu tenho vocês na minha vida, foi porque ele me deu. Então, eu amo vocês com todo o amor do meu coração. E amo a Deus com todo o amor do meu coração. Então, é todo o amor, mas Deus vem primeiro. E eu falei, então, pra gente ter uma vida correta, boa, primeiro Deus, depois vem os outros. Aí eu perguntava pra eles, você ama o papai? Amo. Ama muito? Amo. De que tanto você ama o papai? Eles abriam os bracinhos e diziam, do tamanho do universo. Falei, maravilhoso. E continuei assim, mas tem que amar primeiro a Deus. Deus primeiro. O que isso significa na prática da nossa vida? Que eu não vou trair Jesus para agradar a ninguém. Que eu não posso trair a Jesus para um benefício passageiro, imediato, material. Para, às vezes, por causa de um bem temporal, eu sacrificar a minha vida eterna. Eu fazer de Jesus um adereço na minha vida. Ah, minha vida perfeitinha, cereja do bolo, é a minha fé em Jesus Cristo. Que, mano, é cereja do bolo? A minha vida é Cristo. E tudo que é contrário a Jesus, eu estou fora. Você entende? Por isso, meu amigo, nunca terá minha adesão quem vai contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra aquilo que Deus nos pede. Nunca, nunca terá minha adesão. Uma pessoa que seleciona aquilo que o Evangelho é interessante para ela. No Evangelho é interessante para ela. Essa causa aqui do Evangelho é importante. Essa eu abraço, todas as outras eu rejeito. É mesmo? Você abraça essa causa e todas as outras você rejeita? E eu te rejeito com a rejeição que você faz do Evangelho. Porque se a pessoa rejeita a Deus, me rejeitou também, não quero. Nunca terá minha adesão. Terá minha oração, terá minha compaixão, mas eu nunca irei com alguém que se põe contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque fazer isso, sabe o que é? É caminhar a passos largos para a perdição. Para a destruição da nossa alma. Gente, quantas pessoas destruídas, destruídas. Porque fazem o contrário daquilo que o Evangelho ensina para nós. Olha o testemunho que a gente escutou. Uma família boa, uma família estável. E olha, até quero louvar a Deus por esse testemunho. Porque Ele vem para nos evangelizar. E nos dizer com letras garrafais, de forma vibrante e gritante, algo que a palavra de Deus nos diz. O que é? Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Porque às vezes a gente olha para a vida da gente, toda tão certinha, e acha assim, ah, eu serei, ele nunca vai acontecer comigo, eu seria incapaz de fazer tal coisa, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho fé. Olha o testemunho. Uma moça criada dentro da igreja, desde cedo empenhada nas coisas de Deus. engravidoso, 16 anos. Mas, olha, procurou viver corretamente, se casou, teve três filhos e viveu 23 anos, bem ao lado do seu marido, professando a sua fé em Deus, uma família estável, e, de repente, por causa de uma paixão, que foi sendo alimentada, até ingenuamente no início, como ela mesma explicou, de repente, olha, foi tragada. Da noite para o dia, uma proposta, que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Destruiu uma família. Um casamento consolidado, desestabilizou os filhos, para viver algo que nunca deu paz para ela. Por que aquele dia, a palavra de Deus, entrou no coração dela e a resgatou? Porque o coração dela, e sabia que aquilo não estava certo. Faltava força para tomar a decisão e ir em frente. E essa graça, Deus lhe deu. Mas veja, saiu-se de uma vida boa, estável e feliz. Ela diz, ela é feliz ao lado do meu marido. Para uma vida sem paz. Todas as vezes que nós formos na contramão do que a palavra de Deus nos ensina, porque alguém nos disse que ela é inadequada, antiquada, fora de moda. Que os tempos são outros. Gente, não tem nada moralmente que estejamos vivendo nesse tempo, que já não foi vivido no passado, e ainda pior, mais esculhambado. Porque tem gente que fala até de certas liberdades e libertinagens sexuais, como se isso fosse uma grande conquista do nosso tempo. Não, isso é um retrocesso. Porque a promiscuidade derrubou impérios. A Grécia caiu por causa disso. O Império Romano caiu por causa disso. Só estudar um pouquinho de história. Como é que o Império Romano roeu? Começou com a desagregação da célula primeira da sociedade, da família. Quando a família foi destruída, aquele império que assombrou a face da terra, caiu como uma parede rachada, se espatifou como um vaso de barro. Não sobrou nem caco. Nem caco. Quando você visita a Itália, visita a Europa, tudo que você vê do Império Romano, são ruínas. Porque foi arruinado. Então, mesmo o mais poderoso império, se arruina, quando a base, aquela que Deus nos deu para consolidar todas as coisas, é arruinada. A família. Se a sua família for arruinada, a sua vida será arruinada. E todas as coisas que você faz, não vai sobrar caco. Porque na base de tudo que você é e de que você faz, está a família. E como é que as famílias foram arruinadas? Promiscuidade. Falta de respeito a si mesmo, ao próprio corpo, ao outro. Quanto as pessoas destruídas pelas doenças, oriundas da depravação. Não só se contaminaram, como contaminaram o próprio cônjuge, às vezes os filhos. Mas não só isso. Onde entra a promiscuidade, o amor conjugal acaba. Mata o amor conjugal. Mesmo que a pessoa diga assim, não, isso aqui é só, é só sexo. Isso daqui é só na carne. Porque no fundo, no fundo, o meu coração é do meu marido, o meu coração é da minha esposa. Meu querido, a partir do momento que vai entrando a promiscuidade, vai matando o amor. Chega uma hora que não há amor suficiente para aguentar as exigências de uma vida a dois. E olha, aí, o casamento e a família se enfraqueceram. E os apelos de fora, os chamados a uma facilidade que fácil, fácil não é mesmo. Quando a pessoa vai, ela vê o quanto, a troca horrível que ela fez. E aí, de um lado as dificuldades que se tornam insuportáveis, do outro os apelos para uma vida de facilidade. Rasga-se a família. Rasga-se a família. Agora, derrubou impérios antigos. O que que derrubou? Aquilo que muita gente acha que hoje é novidade. Quando a gente lê o Eclesiastes, o Eclesiastes diz assim, não há nada de novo debaixo da terra. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Nada de novo debaixo do sol. Para te falar a verdade, a única coisa nova debaixo do céu, é a palavra de Deus, que nos renova de dia para dia. O resto não só é velho, mas envelhece a gente. Então, tem certas coisas aí, que se contrapõem a palavra de Deus, com ares de novidade. Não, não são novidade, não. São coisas superadas, que estão voltando. E por que que foram superados? Porque trouxeram muitas dores, não só para famílias e para pessoas, mas para nações inteiras. Então, amigo, nós precisamos tomar uma decisão de sermos de Deus até o último fio de cabelo. não é radicalismo barato. Assim como você não pode brincar com veneno, com nenhuma dosezinha, porque aquilo pode matar você. Assim como você não pode brincar com sangue contaminado, porque um sangue contaminado de uma certa doença, pode contaminar todo o seu corpo e matar você. Assim também, a nossa radicalidade, que não é radicalismo, é radicalidade, tem diferença, porque o radicalismo é sem razão de ser, é estúpido, é sem noção, é sem sentido. E radicalidade? É você lançar raízes, a palavra radical vem de raiz, lançar raízes naquilo que você acredita. Nós não acreditamos naquilo, nós acreditamos naquele. Ser radical é pôr as nossas raízes em Deus, é pôr as nossas raízes em Jesus, isso dá fruto. Então o Senhor diz, olha, por causa da sua convicção, vai ter amigo que vai te abandonar. Vai ter filho que não vai te suportar. Um pai falava para mim, Márcio, eu não sei o que fazer com meu filho, meu filho fez escolhas, que eu não aprovo. Eu disse a ele, não esqueça que o seu filho é seu filho, mas você não precisa aprovar o errado, o erro, para dizer para o seu filho que você o ama. diga para ele que você o ama, que você estará sempre ao lado dele, mas que você não aprova o erro que ele cometeu, ou que comete, ou no qual ele permanece. Você tem o direito de manifestar a sua opinião e não compactuar com aquilo que é errado. e deixe a escolha para o seu filho. Você não o rejeite na qualidade de filho, mas aí ele vai me rejeitar na qualidade de pai. É uma escolha dele. Mas diga para ele que ele sempre terá um pai de braços abertos para catar os cacos dele, juntá-lo, amá-lo, como você sempre amou. Seu filho precisa ter um horizonte de salvação. E esse horizonte precisa ser o lar. Não feche as portas para o seu filho. Mas para isso, você não precisa concordar com o que ele está fazendo e bater palma para o que é errado. Mas olha gente, enquanto uma pessoa finca o pé no erro, é difícil ela caminhar com quem quer andar certo. Por que tem casamento que acaba? Porque às vezes um quer conjugar uma vida correta com a vida errada. Não dá certo. Mais cedo ou mais tarde, essa cisão vai acontecer. Então, eu acompanhando aí muitos grupos nesses tempos, eu via que as pessoas que faziam escolhas em função da sua fé, eram postas de lado. Marginalizadas. Muitas vezes atacadas. E de forma violenta e agressiva. Então, eu lhe digo, qual foi a razão dessa divisão e desse ataque? A fé em Cristo Jesus. Por que, gente? É mais fácil, se fosse escolher pela facilidade, é mais fácil ir com todo mundo. Você não concorda? Que é mais fácil concordar com todos? Não é mais fácil a gente se abandonar aos prazeres? É até mais gostoso. Por que que tem gente que faz oposição, por exemplo, ao que eu citei? A promiscuidade. Isso é tão prazeroso. Porque sabe onde é que isso vai dar. Sabe que isso vem acompanhado da destruição. Sabe que isso é pecado. Sabe que isso é contrário ao que Deus nos ordena. Então, em suma, a pessoa assume uma posição de não aderir a isso por Deus. E por Deus ela é atacada e por Deus ela é rejeitada. Por isso, olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Aquela paz que, sabe? Aquela paz morna. Aquela paz que é indiferença. Aquela paz que é você fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo. Aquela paz em que você se vende para não ter conflito com as pessoas. Essa paz que Jesus diz, eu não vim trazer essa paz não. De fato, eu vim por oposição entre filho e pai, filho e sua mãe, nora e sogra. E os inimigos serão os próprios familiares. E aqui Jesus diz, olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que isso significa? Uma pessoa que, porque foi posta na parede pelo pai e pela mãe, abandona a Cristo. Como uma moça que o conheci. Religiosa. Amava Jesus. Mas aí começou a namorar um namorado que não era cristão, nem acreditava em Cristo. E a condição para o namoro acontecer era ela renunciar a Cristo. E ela renunciou. Porque o coração da gente, minha gente, nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz, nada mais enganoso do que o coração humano. O coração da gente nos trai. Coração que eu digo aqui são sentimentos. Porque aquele coração mais íntimo, mais profundo, onde habita Deus, ele precisa ser ouvido. Mas, aqueles sentimentos que a gente diz do coração, ele é enganoso. E às vezes, por causa de um namorado, de uma namorada, a gente abandona a Deus. E olha, para quem é cristão, católico, que tem fé na presença de Jesus na Eucaristia, que tem amor por Nossa Senhora, a pessoa com essas convicções, abandonar a fé por causa de namorado, namorada, ó, pelo amor de Deus. Aí reclama, a vida não está dando certo, não está dando certo, porque você troca. As coisas mais importantes, me perdoe, dizer assim, por nada. Olha, tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Não é no sentido de a gente fazer o mal aos outros, mas é no sentido da gente não se vender. Nunca trocar Jesus por nada. E quando eu digo não trocar Jesus, não significa você atacar as pessoas. Mas significa que mesmo que te ponham em risco de morte, é preferível morrer do que a gente negar a Cristo. Então aqui, olha, quem a custa de chantagem do pai, da mãe, de quem for, não é? Para poder fazer graça, para poder agradar, negar a Cristo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu abandono a minha fé, eu abandono a Deus, eu abandono a verdade para poder corroborar o erro de um filho? Não, isso nos torna indignos da graça de Deus. Você está vendo como é exigente a nossa fé? Só que veja, nós precisamos colocar os olhos não no que a gente perde. Porque quando a gente começa a olhar as perdas, a gente desanima. A gente tem que colocar os nossos olhos no que a gente ganha. Gente, Jesus era judeu e ele era um bom negociante. ele não era bom de negociar dinheiro. Ele era bom de negociar o que de verdade tem valor. Isso aqui é uma troca. Em que você troca uma vida passageira por uma vida que não se perde jamais. Olha lá, quem buscar a sua vida a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim a encontrará. Quanta gente que você conhece que se perdeu justificando assim a vida está passando a gente tem que aproveitar. E esse aproveitar significava se deitar com todo mundo encher a cara até não aguentar mais até não ficar em pé usar todo tipo de droga que aparecesse fazer o que era errado vandalismo violência quanta gente que eu conheci que a farra era sair para a pancadaria. Tenho que aproveitar minha juventude. isso é aproveitar a sua juventude. Então muitas vezes nesse anseio para viver se perdeu a vida e a vida eterna. Mas Jesus diz aquele que sacrificar a sua vida para viver em conformidade com a vontade de Deus vai ganhar a vida eterna. Márcio, mas quem dá conta disso? Deus dá a graça. Deus dá a graça de você responder a sua vocação. Deus dá a graça de você corresponder ao chamado que Ele fez para você. Deus dá a graça para você ser um bom pai uma boa mãe. Deus dá a graça para você ser um bom marido e uma boa esposa. Porque gente se a gente for comparar a nossa vida com as novelas com os filmes de romance é injusto porque primeiro aquilo lá não existe. Não existe. Aquilo lá é fantasia da pior qualidade. A vida é muito mais bonita do que aquilo lá. Mas não com aquela plástica que você está vendo. E olha, todo relacionamento passa por momentos enfadonhos de monotonia em que parece que tudo é sempre a mesma coisa. porque é uma construção todo dia um pouquinho de cada vez. Se você construiu a sua casa você vai ver que alguma coisa parece com a vida. Quando você começa a lançar os fundamentos você cava, 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 faz os negócios nada parece. Demora um tempão para aparecer alguma coisa. Não é assim? É. O dinheiro está indo embora você está investindo e você olha e todo dia você visita a obra e não avançou nada. De repente quando começam essas enfiadas de tijolo da noite para o dia aparece uma construção. Aí depois entra na fase do acabamento. Ixi, aí desacelera tudo de novo, vai devagarinho. A vida da gente é assim. Há momentos em que você colhe os frutos da construção que você vem fazendo. Mas tem momentos que você investe, 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 investe. Não é dinheiro, é vida. Parece que você está apontando toda a vida e não aparece nada. E não aparece, você olha lá a obra, está do mesmo tamanho. É que você está fundamentando o que vai ver logo em seguida. E aquele que é o verdadeiro construtor da sua vida sabe que se você perseverar, daqui a pouco virá o que você espera ver. Mas Deus dá a graça porque senão a gente não ultrapassa os momentos de desentendimento, de monotonia, de enfado. Deus dá a graça e essa graça é o Espírito Santo. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E quando Deus nos chama, Ele toca algo de íntimo, algo de secreto dentro de nós. Gente, nós precisamos ouvir não aquela voz enganosa do coração, mas aquela voz que está por trás dessa falsa voz. A voz que não está presa aos sentidos. Aquela voz que parte daquele núcleo mais íntimo de nós que se chama consciência porque Deus fala na consciência da gente. Então, quando Deus nos chama para algo, Ele toca o fundo da nossa alma e o maior sinal do nosso chamado está dentro de nós. Tem gente que depois de casar fica perguntando assim, ah, eu não sei, eu acho que eu deveria ter sido freira. Ah, eu não sei, eu acho que eu deveria ter sido padre. Amigo, o que está lá no mais íntimo de você? Porque quando eu entrei na Canção Nova, eu tinha essa dúvida. Eu vou ser padre, eu vou ser um casado, mas eu sempre gostei de enfrentar essas dificuldades. E para ver de perto, eu entrei no seminário. Só que lá no mais íntimo de mim, no fundo do meu coração, eu não vibrava com ser padre da mesma maneira que eu vibrava com ser casado. E todas as vezes que eu pensava na minha vida, eu o resto da vida sendo padre, eu também pensava, não vou me casar e não vou ter filhos. Isso me causava uma tristeza. E ali estava um sinal de Deus para mim. porque na vocação que Deus nos dá pode até dar um frio na barriga, mas ela é acompanhada de paz e de alegria. Aquilo para o qual Deus te chama te dá paz e te dá alegria. Não tira o seu frio da barriga. Não é uma segurança assim, humana, plena, não. Você é sempre desafiado, mas no íntimo, no fundo da sua alma você sabe que tem um chamado de Deus para você ali. E olha, Deus sabe quem você é. As pessoas veem você por fora, mas Deus vê o seu coração. E diante de Deus nós precisamos, gente, ser sempre sinceros. Sabe, não viver uma vida de aparência, uma vida mascarada. Sabe, ser sincero com Deus é ser sem falsidades. É não ter vida dupla. Não é com as pessoas de Deus eu sou um homem de Deus. Com as pessoas do mundo eu sou um homem do mundo. Não, não. Eu sou um homem de Deus, aonde quer que eu vá. Você é uma mulher de Deus, aonde é que você vá sem falsidades. Sem aparentar aquilo que você não é. Ontem eu falava do Natanael, não é? Que Jesus disse, aqui está um israelita que não tem falsidade. Gente, por que que Deus sabia, Jesus sabia que ele era sem falsidade? Porque Jesus viu Natanael em segredo, na intimidade do seu coração. E o chamou, e ele creu, mas quem aceita o chamado de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo, por causa desse encontro íntimo que esteve com ele, na sinceridade da sua alma, verá coisas maravilhosas, muito mais do que Natanael viu. Natanael creu, porque viu que foi enxergado pelo Senhor na sua intimidade. Mas quem crê em Jesus, verá coisas maiores acontecerem na sua vida. Olha, eu conheço as minhas fraquezas, sei muito bem quem eu sou, e quanto eu ainda tenho que caminhar. Mas eu também tenho que reconhecer para você que eu sou sincero diante de Deus. E que Deus vê a intimidade da minha alma. E por causa de eu ter sido amado por Deus, na sinceridade daquilo que eu sou, eu resolvi me confiar e me abandonar a Deus. E olha, apesar dos meus limites, quantas coisas maravilhosas eu tenho enxergado, eu tenho testemunhado por ir com Deus aonde Ele me leva, apesar das minhas fraquezas. Acreditando sempre mais nele do que em mim. Às vezes na fraqueza do trabalho que a gente faz, nós vemos verdadeiros milagres acontecerem. Um chamado maravilhoso, um chamado especial, que inclui todos nós, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse chamado você também está incluído a viver. Eu termino aqui dando a você um testemunho sobre como Deus precisa de pouco da nossa parte para Ele fazer muito na vida de uma pessoa. no meu caminho de evangelização, Deus foi ponto a inspiração para escrever. O primeiro livro que eu escrevi foi um livro chamado Quando Só Deus é a Resposta. Quantas dificuldades eu vivi por causa desse livro. Mas quantos frutos bons Ele deu. depois o próprio livro Quando Só Deus é a Resposta foi mexendo com as pessoas que foram interagindo comigo e eu fui percebendo que era necessário um outro que veio a se chamar Vencendo Aflições Alcançando Milagres. Gente, não foi diferente do primeiro. Esse livro trouxe tantas dificuldades em nível pessoal para mim que você não imagina. Ao ponto de eu pensar assim, será que eu devo continuar escrevendo? E numa dessas alturas em que eu me questionava uma pessoa chegou para me contar que estava dentro de um elevador conversando sobre o que ela leu no livro e uma moça que estava no elevador começou a chorar e disse olha eu estava aqui decidindo se eu tirava ou não o filho que está na minha barriga mas por causa disso que vocês falaram aqui que vocês leram eu não vou abortar a pessoa ficou tão comovida que entregou para ela o livro de presente e veio me procurar para me contar aquela partilha no elevador foi a resposta de Deus para aquela menina mas foi a resposta de Deus para mim também às vezes nem de um livro Deus depende às vezes um comentário sobre algo que foi escrito ali serviu para iluminar a vida de uma pessoa às vezes a gente espera coisas grandiosas demais mas na simplicidade de uma partilha Deus faz milagre na vida da gente existem milagres esperando pela sua coragem para acontecer mas seja todo de Deus e você verá milagre acontecer na sua vida só tem uma coisa que é inegociável Jesus você ser todo de Jesus se você não abrir mão disso você verá milagre acontecer na sua vida decida-se por ele senhor nós te pedimos nesse momento que o senhor nos dê esta graça que o senhor nos encha do seu amor que o senhor nos batize no seu espírito santo que o senhor nos dê a força que nós não temos inclusive para resistir a todas as tentações que nos procuram arrancar de ti senhor nesta manhã nós queremos escolher por ti com todas as forças da nossa alma com todo o nosso vigor custe o que custar eu não vou te abandonar Jesus porque eu sei que o senhor não me abandona e eu também creio de todo o meu coração que não existe dificuldade por maior que seja que seja superior ao teu poder então eu confio mais no teu poder na tua força transformadora do que nas dificuldades que se colocam no meu caminho e eu sei que contigo eu vencerei então eu não vou me desgrudar de ti senhor e que eu te quero mais que tudo e te declaro meu amor nesta manhã senhor eu creio mas aumenta a minha fé senhor eu amo mas aumenta o meu amor vem espírito santo de Deus minha alma tem sede de ti ó meu Deus minha alma suspira por ti minha alma tem sede de ti ó meu Deus minha alma suspira por ti sopra em nós sopra em nós somos teus filhos ó pai estamos reunidos em teu nome sopra em nós sopra em nós somos teus filhos ó pai estamos reunidos em teu nome ó vento impetuoso vem neste lugar fortalece o que é fraco com teu poder rasgue o céu ó meu pai só pra hoje só pra hoje vem espírito santo vem ó vento impetuoso vem neste lugar fortalece o que é fraco com teu poder rasgue o céu ó meu pai só pra hoje aqui vem espírito santo vem 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 senhor e sopra vem senhor e rasga o céu do meu coração rasga o céu senhor sopra neste lugar fala isso pra Deus rasga-me senhor sopra em mim senhor faz tudo novo em mim senhor eu me decido por ti vem espírito santo vem vento impetuoso vem sobre nós vem espírito santo de Deus enquanto nós rezávamos cantávamos a imagem que o senhor me dava era a imagem de um pequeno muro mas muita gente ali sentada em cima do muro meu irmão não sei o que representa isso na sua vida mas eu sinto que você precisa hoje se decidir a sair de cima deste muro a tomar uma decisão na sua vida e eu estou pedindo a Deus que ele que pela graça do espírito santo o senhor possa te libertar dessa mentalidade que o mundo tem gerado na sua consciência de que as coisas pecaminosas são normais naturais não você precisa tomar uma decisão hoje a decisão de seguir a Jesus de abandonar tudo aquilo que é velho tudo aquilo que não presta tudo aquilo que está te enveredando está lhe levando conduzindo para um caminho de perdição o senhor te chama nesta manhã nesta hora a tomar uma tomada de decisão meu irmão deixe para fora deixe para trás todas as superficialidades aquilo que realmente não tem valor escolha agora pelo senhor eu digo para você e me venha ao coração isso você só será feliz você só terá paz se você estiver ao lado de Jesus então chegou sim a hora da sua decisão diga bem forte mesmo aonde você estiver agora eu não quero mais uma vida velha eu não quero mais o pecado na minha vida eu não quero mais viver essa duplicidade eu não quero estar com um pé no mundo e um pé na igreja mas eu quero ser inteiro eu quero me submeter agora por inteiro por inteira ao senhor para que de fato ele possa governar a minha vida governar as minhas decisões as minhas escolhas senhor nos ajude nesta manhã nos ajuda senhor pela graça do teu espírito santo de fato só se vem só se vê bem com o coração porque o essencial é invisível aos nossos olhos e que maravilha é essa mensagem essa frase do monseiro Jonas a bíblia hoje para nós seja qual for o ponto em que você estiver na sua trajetória assume hoje a sua vocação assuma meu irmão hoje a sua vocação há uma vocação para você ela existe está aí é a frase do nosso pai fundador monseiro Jonas a bíblia de fato val o essencial é invisível aos nossos olhos é verdade Cassiano Deus abençoe você que rezou conosco e hoje decidiu-se por Deus em primeiro lugar que ele seja o primeiro e único na sua vida e aí todas as coisas vão se organizando ele nos dá condições como a gente ouviu no testemunho ele nos dá condições de viver a vontade dele ele nos dá condições de cumprir aquilo que ele nos pede tá bom vamos com fé com coragem que vai dar tudo certo quero abraçar a Fátima Fátima obrigada pela sua participação aqui ela diz bom dia Val a paz de Cristo o amor de Maria tenho muito mas muitas graças recebidas da parte de Deus junto com a canção nova e ainda vou mandar os meus testemunhos eu estou aguardando nem como você tem um monte de gente que está me prometendo estou esperando você que já falou para mim que vai mandar e ela disse assim Val mas hoje eu quero mandar fotinho dos meus filhos ela disse assim olha a Emily fez três aninhos e o Anthony o Anthony tem seis é isso? fiquei na dúvida agora mas o Anthony não tem seis não pelo menos na fotinha que é menorzinho que a Emily mas dá uma olhada aqui gente que eles estão modelando que belezinha a Emily tem quantos anos? a Emily agora fiquei na dúvida eu dou uma olhadinha ali Márcio eu acho que deve ter sim ela seis? não ele parece que tem seis ele? é sério Márcio? se ele ficar de pé aí mostra lá de novo diretor depois a gente tira a dúvida eu quero mostrar aqui para vocês mas tem outra fotinho eles estão de vestuário da Canção Nova aqui ó ele está com medalha medalha não gente ela com a medalha está combinando com Márcio e o Anthony está com São Miguel Arcanjo que está linda agora olha ela aqui que charme essa foto a Titi a coisa mais linda vamos imprimir e colocar no mural do Sorrindo não é? a gente devia ter mesmo um mural com essas fofurices coisa mais linda agora tem uma deixa eu mostrar já vou direto ao testemunho deixa eu mostrar aqui ó essa Márcio ela está com o bode da medalha das duas cruzes é a Lívia vou pegar aqui a colinha os avós é a Wanda e o Décio e a Bruna e o André são os pais da Lívia um beijo para vocês Lívia é linda esteve com a Adriana Pereira nesses dias no final de semana gente eu vou trazer um testemunho agora de dentro de casa é de dentro da Canção Nova ela pediu para não identificar vai ficar só entre nós combinado vale para todo mundo né então não vou contar nem para os meninos da bancada aqui mas ela diz assim Val sou colaboradora da Canção Nova por favor não me identifique gostaria de ouvir você lendo a minha história no Sorrindo para a Vida porque a Canção Nova mudou a minha vida eu entrei na Canção Nova em 2005 através de uma empresa terceirizada em 2009 eu entrei como colaboradora mesmo da Fundação João Paulo II após três meses trabalhando a minha vida virou de cabeça para baixo eu que já estava casada há 14 anos descobri uma traição do meu esposo na época meu filho estava com 13 anos de idade ela colocou em caixa alta gente bem grandão assim fiquei sem chão meu esposo saiu de casa eu vim a trabalhar só por Deus tantas pessoas aqui rezaram por mim mas ela diz meu Deus foi muito sofrimento no primeiro momento a minha intenção era de dar o troco mas não era isso que Deus queria para mim Deus queria muito mais Ele queria entrar na minha vida e hoje eu consigo enxergar esta verdade e eu posso dizer para todos aqui na Canção Nova tem Deus essa é uma obra de Deus passado meu deserto depois de várias lágrimas e muita oração eu consegui perdoar restabeleci meu casamento nós que antes não queríamos ter mais filhos mas depois dessa tempestade Deus mudou a nossa vida e decidimos juntos ter mais um filho e graças a Deus Ele nasceu em 2013 e hoje eu continuo nesta obra que é de Deus tenho profunda gratidão por trabalhar aqui em alguns momentos eu tive desconfiança mas eu me apego em Deus e Deus está sempre mudando a minha vida e eu digo a Canção Nova mudou a minha vida e mudou para melhor e como tantos de fora eu aqui dentro também posso dizer o que? é por isso que eu ajudo a Canção Nova também quero dar o meu testemunho de que todos os dias a Canção Nova me faz melhor às vezes a gente precisa das dificuldades para a gente melhorar viu gente numa vida fácil a gente não melhora não mas as dificuldades que se impõem a nossa vida elas nos melhoram e vida em comunidade é desafiador não é fácil mas é bela é cheia de amor é cheia de vitalidade é como uma família grande estendida então por isso que a gente ama tanto as famílias a gente defende tanto as famílias e queremos que a sua também seja cada vez melhor vale ou não vale a pena ajudar esta obra? demais muito então eu quero convidar você já aqui no finalzinho do nosso programa a fazer a sua doação tá bom? doem pra que a Canção Nova possa continuar esse trabalho gente eu lhe digo o valor que você envia para o sustento dessa obra é todo dedicado a evangelização através dos meios de comunicação como é que você faz pra ajudar? doação.cansaonova.com entrando ali você tem várias sugestões alguma dica em especial eu quero dar a dica do boleto deve estar aí acho que é esse papelzinho mesmo que você pegou Cassiano boleto na mão é esse aí atenção sócio pelo boleto a gente já mandou pra casa dos nossos sócios viu Márcio Sabará Cassiano está chegando na tua casa o boleto então você pega o boleto ajude a Canção Nova tem aí o boleto da manutenção o boleto do algo a mais todos nós somos convocados a neste mês fazer o nosso algo a mais família é através dele que a gente vai alcançar o 100% e olha o resultado Márcio fala lá olha o resultado família a Canção Nova está chegando quem está recuperando ali o resultado chegamos a 14% exatamente faltam 86% mas olha que boa notícia ontem de ontem pra hoje nós subimos 6% temos aí 19 dias úteis pra gente trabalhar 19 dias de movimentação bancária então é uma meta diária de 4,5% ao dia desceu 1% ontem era 4,6% hoje é 4,5% graças a Deus vamos abatendo gente a gente chega ali mais ou menos no meio do mês com 3% de meta ao dia que tal hein o Márcio mas eu só queria dar atenção que você falou assim 14 não 19 dias de movimentação bancária só que com a Copa do Mundo por exemplo sexta-feira já vai cair pela metade de movimentação bancária né minha gente então atenção atenção família Canção Nova a gente tem Natal a gente tem Ano Novo a gente tem algumas distrações então por isso que a gente está pedindo a você pra já no início do mês priorizar a Canção Nova e a sua contribuição ah e última coisa está na hora um monte de gente falando aqui que a agenda está acabando eu queria essa já não tem mais eu queria essa guarda a loja aproveita que senão você vai ficar sem agenda olha dá uma olhadinha nas capas que tem não é porque já está no finalzinho mesmo está encerrando o nosso estoque de agendas vai repor Marcio não tem como porque a agenda ela é sazonal então acabou acabou tá certo e acabou sorrindo pra vida hoje minha gente foi maravilhoso acho bom você garantir a sua agenda vai ligeiro eu estou pensando eu ficar preocupado viu Marcio teve gente que comprou set de uma vez só pra garantir as capas que tem tá certo minha gente Deus abençoe Val obrigado mais uma vez amanhã tá aí forte a graça de Deus Marcio uma benção tamo junto irmão até amanhã adiço Deus abençoe família canção nova foi bom demais estar aqui com vocês a gente se despede com muito carinho de toda a rede de rádio canção nova que segue com a sua programação especial todo dia que Deus te abençoe que a palavra de Deus possa iluminar os seus passos no dia de hoje e a gente encerra com uma boa música Deus abençoe ó vento impetuoso vem neste lugar fortalece o que é fraco com teu poder rasga o céu ó meu pai só pra hoje aqui vem Espírito e aí e aí e aí e aí